Há um sítio na internet que convida a denunciar alegados comportamentos desviantes de trabalhadores da Europa Central e de Leste a viverem na Holanda. Uma ideia do Partido Holandês para a Liberdade, de extrema direita, dirigido por Gert Wilders. O Parlamento Europeu repudiou a iniciativa numa resolução e pede ao governo de Amsterdão que faça o mesmo. Em primeiro lugar, estou contra o simples encerramento do sítio na internet porque isso fará de Wilders um grande herói. Penso que a crítica deve vir do público e do governo, mas infelizmente o governo ainda não foi muito claro sobre este tipo de sítios. Penso que é muito importante que os líderes políticos na Europa, incluindo os chefes de Estado e de governo, condenem tais iniciativas porque elas estão realmente a destruir o espírito da União Europeia. A Euronews perguntou ao eurodeputado Alke Zistra, membro do Partido Holandês para a Liberdade, se o sítio incita ao ódio e à discriminação. De todo. Não estamos a falar de comportamentos xenófobos, mas simplesmente a abordar o problema do movimento de trabalhadores em massa, algo que a Comissão sabia de antemão que ia acontecer, porque quando permitiram a entrada na União Europeia a 10 novos membros em 2004, tinham noção de que esses países não estavam prontos para o fazer. Na resolução aprovada pelo Parlamento, é também pedido à Comissão e ao Conselho que condenem o xenófobismo expresso no sítio.